Tem um site específico que é sóciojacaré2020.com Lá você vai ver os benefícios de ser sócio que em resumo são a camisa oficial por R$ 190,00 R$ 190,00, para vocês terem uma ideia, a camisa custa R$ 100,00 Então por R$ 190,00 você ganha uma camisa oficial, um boné, um chaveiro Desconto no comércio, desconto no programa futebol melhor Inclusive em cerveja Brahma, em Gatorade, essas coisas Tem vários supermercados aqui em Sete Lagos que fornecem esse tipo de desconto E ingresso para todos os jogos e estacionamento E sorteio de brindes, a partir do momento que a gente atingir determinadas metas Nós vamos sortear brindes importantes Então se atingir, por exemplo, 500 sócios, nós vamos sortear a televisão, João E assim por diante E outra coisa, e parte dessa arrecadação, nós vamos reverter para a PAI, para o Hospital Nossa Senhora das Graças e para a Vila Vicentino Que o democrata precisa também de participar da vida social de Sete Lagos e das demais causas de Sete Lagos O democrata é importante, mas eu considero, por exemplo, que a PAI, Vila Vicentino e o hospital são mais até importantes que o democrata Um cuida de idoso, o outro cuida de pessoas com necessidades especiais E o outro cuida da família de todo mundo, que é o hospital Então, parte dessa renda nós vamos destinar para essas instituições E é isso, eu queria, nosso objetivo inicial é atingir mil sócios Nós estamos com 100 aí em poucos dias, e teve esse final de ano aí É turbulento, que o pessoal acaba que não acessa a internet nem nada Mas vamos buscar esses mil E se cada um aqui multiplicar isso, enviando por WhatsApp a propaganda que a gente fez, de divulgação Eu acredito que nós vamos atingir esses mil que serão fundamentais para a nossa caminhada Certo?